Nunes abandonou a prefeitura, faz tempo ele nunca teve perfil pra ser prefeito, é por isso que tá essa merda, a educação dessa cidade, você que coloca seu filho na escola pública sabe, ou deveria saber, que é mais caro a escola pública hoje liderada por esse incompetente do que uma escola privada, pra você ter uma noção. Qual que é a minha proposta pra você que vai votar no 28, dia 6 de outubro, punindo essa cambada, esse consórcio aqui de comunistas? Nós vamos fazer o seguinte, ensinar o que comunista odeia, educação financeira pro seu filho, inteligência emocional, empresarização, tecnologias do futuro Você não pode ver aqui, mas eu tô vendo na visão periférica o desespero do Boulos, ele já ficou olhando, desculpa, Boulis Sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos tirar a linguagem neutra pra não ficar cantando, desfiles, destes, olha, pelo amor de Deus Nós precisamos transformar a escolarização que tem no Brasil hoje pro modelo de educação A gente não tem que fazer todo mundo pensar igual, a gente tem que fazer as pessoas serem críticas Nós temos que ter pessoas que pensam de verdade Sabe o que vai acontecer? Nós vamos transformar essa escola E vai ser assim, esses comunistas vão odiar isso, mas a gente vai transformar a escola pública em escola olímpica Nós vamos fazer o formato de escola olímpica e eu vou explicar por quê Porque o esporte molda caráter Você pode olhar pro Boulis, ele não pratica nenhum esporte Por isso que ele é inflamado desse jeito, por isso que ele é um comedor de açúcar Por isso que ele tem orgulho de ser um cara lento, por isso que ele não conseguiu tomar aquela carteira de trabalho Ele fica me xingando aqui o tempo inteiro, você não vê, mas eu posso te contar Ele tem alergia daquele negócio E ela tá aqui no meu bolso Eu não vou quebrar a regra do debate, mas ele fica desesperado Me xinga aqui o tempo inteiro E eu quero falar pra você o seguinte Como que você vai propor educação pra um professor que fica aqui xingando um outro candidato? Fica xingando o tempo inteiro Você imagina ele que quis tomar a carteira de trabalho da minha mão só sendo candidato Com o xerife Marçal aqui, ó Eu vou ocupar ele lá em Brasília Vou fazer ele pegar as emendas dele e colocar em habitação e educação O que eu quero pedir pra você? Acredite Porque nós vamos pegar os 2 milhões de CNPJs que tem aqui na cidade de São Paulo E vamos criar braços de ensino Você que é funcionário, seus parentes e pessoas próximas dessas empresas Serão treinadas nessas profissões no futuro Se não o Brasil em 2040, 2050 Aquela velha proposta mirabolante de pegar 2 milhões de empresas E criar um braço de ensino dessas empresas Sem que essas empresas tenham custo Que diabo de proposta é essa? Agora, uma bela porrada e uma bela lacrada no bolo Se negar junto Eu entendi também O que é um braço de ensino em 2 milhões do CNPJ? Considerando tipo assim, um MEI O que é um pipoqueiro? Vai ter um braço de ensino? Não, é exato Tipo assim, o Drax, se não o CNPJ É mais de uma vez que o senhor Doutor está sendo advertido em relação a isso Por favor, agora o comentário é do Datena Datena, um minuto Olha, é simples Escolas em tempo integral Esse cidadão só cumpriu 7% dos 25% da meta estabelecida pelo plano nacional Ele não sabe porra nenhuma Nós temos que ter a obrigação de entregar a criança A criança alfabetizada aos 8 anos de idade Nós temos que ter O cidadão está me atrapalhando O cidadão está me atrapalhando no vídeo Eu quero o meu direito de voltar a responder Temos que criar especificamente um sistema nas creches de mais duas horas Duas horas a mais para as mães poderem pegar os seus filhos da creche A alfabetização com criança em tempo integral Tira atenção Período pré-escolar Entregar a criança alfabetizada com 8 anos de idade E com pelo menos 5 alimentações durante esse período E ele mentiu porque São Paulo não supera muitas capitais Não, muitas capitais superam o Brasil Mais 10 segundos, Datena Mais 10 segundos Bom, o senhor não me interrompeu, mas eu passei O Ricardo não disse a verdade Quando da realidade ele disse que nós estamos na frente de muitas capitais Tem muitas capitais na frente da gente E você de xerife não tem nada Você teve bandido Agora, Pablo Marçal, 30 segundos para a réplica Já pede o direito de resposta que ele me chamou de bandido aí Datena quer combater o crime organizado Fica só com o TP, o telepróptero lá Nunca fez nada Eu entendo o que você passa Você é um playboy, multimilionário Não entende nada do que você está passando Ficar mandando pau no PCC aqui é fácil Eu quero ver você indo lá na rua Onde o pau quebra Nunca teve o celular roubado E no TP é macho E chama todo mundo de bandido E eu vou contar o que vai acontecer no dia 6 de outubro Para o Pablo Marçal no primeiro turno Ele vai ligar pedindo desculpa Porque ele é um cara que precisa de contratos Eita Que porrada Isso está sendo avaliado Isso daí Espero, mas não estou O Guilherme Boulos ganhou o direito de resposta Por fake news que foi colocado em relação A sua moderação Então você tem o direito de resposta Isso foi revisto Nós voltamos a fita para checar isso Vamos lá Obrigado Denise Eu gostaria de dizer aqui do que eu teria vergonha Eu teria vergonha Se eu como prefeito de São Paulo Tivesse dado 50 milhões em contratos para um compadre Eu teria vergonha Se eu no meio de uma epidemia de dengue Pagasse 40 vezes mais Uma armadilha para mosquito de dengue Eu teria vergonha Se como prefeito Superfaturasse Até em marmita Para a população em situação de rua Isso seria uma vergonha Eu também teria vergonha Se tivesse sido Condenado Por roubar idosos Da golpe de piques Seria vergonhoso Se eu tivesse sido Condenado pela justiça Trabalhista Por Humilhar funcionários Uma vergonha Vai lá na rede social Nossa Guilherme Boulos Oficial Que você vai ver Quem nesse debate Tem razão para ter vergonha Perfeito O pedido de resposta De Pablo Marçal foi negado O didatera foi concedido Por favor Olha Esse sujeito Para pedir contrato Me ligou um dia antes Do debate da ponte Para tentar armar comigo Eu atacando O O Ricardo Nunes E ele atacando o Boulos Eu falei Rapaz Isso não é ético Você não pode ligar Um dia antes Para mim E E pedir para que eu atacasse Um dos candidatos Se quiser conversar Sobre outra coisa Que não seja isso Que seja dentro da ética Converse outro dia Só que eu não sabia O vagabundo Sem vergonha Ladrão Condenado Estelionatário De internet Que você é Senão eu nem teria atendido Nem a primeira E nem a segunda Ligação sua E não quero atender Nunca mais Ligou para mim Para que eu Batesse Do Ricardo Nunes Que ele fosse bater No Boulos Quero ver se esse cara Tem coragem de dizer Se isso é verdade Ou não Quero ver se ele tem Coragem de dizer Porque é um mentiroso Quanto mais Que mente para as pessoas Engana as pessoas Na internet E um risco A democracia Bom, nós terminamos Direito de Resposta Da Atena Pablo Marçal Foi concedido Mas eu peço Enquanto um estiver falando O outro se mantém Em silêncio Porque nós vamos ficar Nessa situação Indefinida De um ficar pedindo Direito de Resposta Por causa da provocação Do outro A gente não está No local informal Nós estamos em debate E são todos candidatos A prefeitura de São Paulo São umas crianças Então respeito Por favor Todos Fala com ele Foi o outro Foi ele que começou Tia Por favor Da Atena Não pode sair do púlpito Foi retirado O direito de resposta Eu pedi respeito Antes Mas você estava Provocando ele Nós vamos concluir Embarque nesse carro Está concluído O terceiro bloco E nós voltamos Logo mais Com o debate Entre os candidatos A prefeitura de São Paulo Não vamos esquecer Debate promovido Pela TV Gazeta Em parceria Com o canal My News Até já Bicho Caramba Meandro Baixaria É assim Cara Vê suas anotações Assim Mas na minha opinião Eu não fiz anotação nenhuma Pra mim Assim É baixaria É falta de proposta É mentira Um sobre o outro É ataque raso É cópia de proposta De quem que está aqui As únicas coisas boas Que eu vi nesse debate São as minhas propostas Que eles foram lá E copiaram E que eu avisei lá atrás Olha gente Eu sou o único Que tem plano de governo E é verdade Ninguém protocolou Plano de governo decente E aí agora Você vê poupa tempo de saúde Você vê câmera Com inteligência artificial Você vê integração De polícia militar Polícia civil Guarda civil metropolitana Judiciário Ministério público Pra enfrentar a PCC Todas as propostas decentes Que você vê Modéstia à parte Foi quem que estudou Quem que sentou A bunda na cadeira Viajou o mundo Pra pegar as melhores propostas E trazer pra cidade de São Paulo Fui eu E são as únicas coisas decentes Que a gente viu nesse debate Todo o resto É uma porradaria Baixa Rasa O Datena ficando maluco Expondo que o Pablo Marçal Tava querendo fazer uma armação Pra ele bater no Ricardo Nunes Enquanto o Marçal batia no Boulos O Marçal igual um bobo Toda vez que o outro cara Tá falando Fica lá Ó o Kim fazendo em Não Pelo amor de Deus Negócio Triste Lamentável E tudo que eu sei É minha grande conclusão Desse debate Que acho que o último bloco Deve ser até considerações finais Assim Acho que tem mais um enfrentamento Deve ter grandes novidades a gente tá lascado nos próximos 4 anos a gente tá lascado nos próximos independentemente de quem assuma a prefeitura de São Paulo nos próximos 4 anos vai continuar tendo crime organizado vai continuar tendo crime desorganizado a zeladoria vai continuar o lixo, a educação vai continuar o lixo, a saúde vai continuar o lixo, não vai ter grande implementação de tecnologia não vai ter inteligência artificial não vai ter prontuário eletrônico, não vai ter revisão de plano diretor, não vai ter avaliação independente de desempenho de educação infantil e indicadores norteando os diretores que vão se manter no cargo, que não vão se manter no cargo não vai ter nada de proposta concreta que deve a gente ser uma cidade séria a gente vai continuar vivendo numa cidade que é um lixo que é Gotham City, em que até o Batman é o Coringa, pra utilizar aqui as frases, as palavras de Danilo Gentili Renato Batista Olha, Kim Kataguiri, o que eu vou dizer o Datena pra mim ele entregou o debate agora pro Pablo Marçal entregou o debate porque ele simulou uma cena grotesca pareceu o Boulos tentando pegar a carteira de trabalho do Marçal lá com toda aquela lentidão e não conseguindo que foi o Datena um senhor de idade, mais de 60 anos saindo do púlpito dele pra ir até o do Marçal pra fazer o que? ele ia bater no Marçal ele ia bater ele ia dar um porradão no Marçal ele ia sair na mão ele ia rolar no chão com o Marçal ele ia bater não ia foi fazer isso aí pra quê? que cena patética patética isso aí pra mim do que eu vi agora de toda a baixaria desse debate vai virar sendo o debate vai virar sendo o debate igual no último debate virou o Boulos tentando pegar a carteira de trabalho Datena entregou o debate pro Pablo Marçal ler e escrever com qualidade foi fundamental pra poder chegar onde cheguei tanto passando na universidade como pra fazer o trabalho de conclusão de curso como depois da minha carreira profissional como comentarista político colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal foi fundamental ler e escrever com qualidade absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados todos eles muito bem vendidos se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem habilidade de ler de escrever de absorver aquilo que estão lendo de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade a gente tá agora com o curso Os Segredos da Escrita se você se interessou é só você clicar no link da descrição do vídeo